Pena Cova é uma das capitais nacionais da Lampreia. O petístico pode ser apreciado em diversos restaurantes do Conselhos. Nos próximos dias 23 e 24 de fevereiro haverá o ponto alto com a realização do 16º Festival da Lampreia de Pena Cova. A época da Lampreia já começou, já podemos começar a comer boa Lampreia em Pena Cova e nos termos que têm sido habituais vamos promover um fim de semana especial dessa maravilha gastronómica que nós temos e que vai decorrer no último fim de semana de fevereiro. Neste momento ainda estamos a alenhar alguns dos pormenores, mas eventualmente o modelo será muito parecido àquilo que tem sido nos últimos anos e portanto não irá haver grandes alterações. O objetivo obviamente é sempre o mesmo, é dar visibilidade, é dar a conhecer aqueles que ainda não conhecem e há aqueles que até têm a curiosidade de vir a conhecer a Lampreia ou o arroz de Lampreia, aquilo que a acompanha e portanto conseguir que nesse fim de semana, obviamente, até por efeito também do preço que será muito mais convidativo, conseguimos trazer ainda mais pessoas da Pena Cova para comer Lampreia e obviamente aproveitar o resto que temos disponíveis para as pessoas poderem aproveitar, conhecer, ver. O que eu tenho lido na comunicação social, na alojada de comunicação social, é que de facto há bastante Lampreia e ainda não está-se excessivamente cara. Embora no início normalmente ela é um bocadinho mais cara, também acaba por ser natural por dois efeitos, o efeito eventual escassez que ainda possa existir no início e também o facto de ser a novidade e portanto estarmos todos ansiosos para poder provar a primeira vez Lampreia depois de uma série de meses que não podemos fazer por razões que sabemos, mas portanto que este ano sim haverá Lampreia e eu até penso que este ano ela poderá ter mais facilidades em subir atendendo aos acontecimentos da última semana e portanto a quantidade de água geralmente é sempre no rio, é sempre um aliado da Lampreia, da capacidade da Lampreia subir até níveis de montante que não poderá fazer quando os anos são de maior estilo. Lampreia e os doces conventuais do Lorvão, pratos únicos que podem ser apreciados ao longo do mês de fevereiro em Pinacova.